Se um dia meu coração for consultar Para saber se andou errado Será difícil negar Meu coração tem mania de amor Amor não é fácil de achar A marca dos meus desenganos ficou, ficou Só um amor pode apagar A marca dos meus desenganos ficou, ficou Só um amor pode apagar Porém, porém, há um caso diferente Que maconha de tempo Meu coração para sempre Era dia de carnaval Eu carregava uma tristeza Não pensava em novo amor Quando alguém que não me lembra de um senhor Por que ela, por que ela O samba trazendo alvorada Meu coração conquistou A minha forte era Quando alguém que não me lembra de um senhor Senti meu coração agressar E todo meu corpo tomado Minha alegria contar Não posso ter vida Aquele assunto Não era do céu Foi um rio que passou Em minha vida E meu coração se deixou levar Foi um rio que passou em minha vida E meu coração se deixou levar Segue a minha vida Segue minha gente É o seguinte, este samba Que nós vamos cantar agora É do Paulo da Portella E do Heitor dos Prazeres É um samba muito antigo, que eu acho que é o samba certo para a gente cantar depois com essa garotada nova. Dois representantes da escola, duas figuras importantíssimas, não só para o samba, como também para a portela.